Agora a gente vai resolver a próxima questão, que é uma questão do Ministério Público de Santa Catarina, promotor de justiça. Você já percebeu que MP é, adora, é fã de improbidade administrativa. Boa parte das questões que a gente resolveu aqui era referente a concurso de Ministério Público. Então vamos lá. As sanções aplicáveis em razão do cometimento de ato de improbidade administrativa são reguladas pela Lei 8.429 de 92. Até aí tudo bem, que é a Lei de Improbidade. Esse regramento legal também se aplica aos eventos ocorridos no âmbito do ente privado que receba benefício fiscal ou creditício da administração pública. Olha que bacana aqui. Então olha só, o que eu tenho que identificar? Sanções aplicáveis em razão da Lei de Improbidade Administrativa. Beleza? São as sanções da Lei de Improbidade. Nós estamos falando do artigo 12 da Lei de Improbidade. Artigo 12 da Lei de Improbidade. Onde nós temos as sanções específicas para o artigo 9, para o 10 e para o 11. Aí ele está me dizendo o seguinte, em razão dessa lei das sanções previstas na Lei de Improbidade, esse regramento, ou seja, a Lei de Improbidade, também se aplica aos eventos ocorridos no âmbito do ente privado. Olha que bacana aqui. No âmbito do ente privado que receba benefício fiscal ou creditício da administração pública. Respostinha? Corretíssima. Corretíssima, né? Vamos lá para a nossa explicação, por que isso está correto. Olha só. A Lei de Improbidade, a Lei de Improbidade Administrativa, a Lei de Improbidade Administrativa, ela tem aplicação aqui, para o poder público, para punir o poder público, sim, né? Leia-se agentes públicos, agentes públicos. E também para punir o particular. Particular. No particular, a gente tem que fazer uma divisão aqui, muito bacana. Que particulares são esses? São os particulares da administração indireta. Na administração indireta, a gente tem particulares. Quem são? Empresa Pública e Sociedade de Economia Mista. E fique esperta com isso aqui, hein? Particulares na administração indireta, Empresa Pública e Sociedade de Economia Mista. Agora tem lei nova, o Estatuto da Empresa Pública e Sociedade de Economia Mista, Lei 13.303, tá? Fica muito esperto com isso. E qual que é o outro particular? É o da iniciativa privada, né? Iniciativa privada. Da iniciativa privada. O examinador foi bacana, porque ele falou o seguinte, ó. Eu tô no âmbito do ente privado que recebeu benefício fiscal, que recebeu benefício fiscal. Eu tô no âmbito da iniciativa privada que recebeu benefício fiscal ou algum crédito da administração pública, né? Então, eu posso aqui pegar, sim, os dois particulares. Tanto da administração indireta, que recebe benefícios fiscais da administração pública da União, do Estado, do município, como também aquele da iniciativa privada que participa de algum programa de isenção de imposto ou recebe algum crédito específico da administração pública. Aqui, nesse da iniciativa privada, eu posso vincular muito ao terceiro setor. Organizações sociais, né? E as OS, né? Organizações sociais e as OSCIPs. Organização Social... Desculpa, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, né? Ou melhor, é de interesse público. E aqui nós temos as duas figuras que podem receber benefícios ou créditos da administração pública. OS e OSCIP. E ambas estão sujeitas a um regramento jurídico de direito público. Belezinha? Sussa? Tranquilis? Além dessa situação que comprova a regularidade da questão e que diz que ela está certa, existe uma outra situação. As sanções de improbidade administrativa também são aplicadas ao particular. Quando são aplicadas ao particular? Quando ele é beneficiário direto ou indireto do ato de improbidade administrativa. Ou quando, de alguma maneira, ele concorreu para a prática do ato de improbidade administrativa. Então, tem que ficar muito esperto. A lei de improbidade administrativa, meu amigão bonitona, a lei de improbidade administrativa se aplica tanto para poder público, especificamente agentes públicos, como para particulares. Sejam eles da administração indireta, empresa pública, sociedade economia mista, sejam eles da iniciativa privada apenas. Podem ser empresas privadas que têm fins lucrativos, como também as empresas, ou melhor, as associações civis sem fins lucrativos. Sussa? Tranquilis? Belezinha? Prova para promotor de justiça. Vocês estão vendo que não é o bicho de sete cabeças, mas eles vão cirurgicamente em pontos bem delicados. Respostinha correta. Vamos conferir nossa resposta. Está aí, letra C. Corretíssima, tá bom? Vamos para a próxima. O que a gente tem na próxima aqui? Outra do MP de Santa Catarina, né? Outra do MP de Santa Catarina, promotor de justiça. E a gente vai resolver mais uma aqui de promotor de justiça, aproveitar e fazer uma baita revisão, uma baita revisão da lei de improbidade administrativa, né? Viu que bacana? Você viu a teoria de forma exaustiva e agora está resolvendo exercícios de forma tranquila. Esse é o desfecho proposto pelo LAC. Eu te dou a teoria e depois, ó, só vou martelar a sua cabeça com exercício, né? Então vamos lá. É inviável a propositura de ação civil de improbidade administrativa exclusivamente contra o particular, sem a concomitante presença de agente público no polo passivo da demanda. E aí, isso aqui é o quê? Corretíssimo, corretíssimo. Por que é que está correto? Vamos falar outra vez de quem? Superior Tribunal de Justiça. O que o Superior Tribunal de Justiça fala? Número 1. Número 1. Informação número 1 do que o STJ fala. O STJ fala o seguinte. Que a ação de... Vamos facilitar aqui. Que a ação de improbidade administrativa contra particular exige, vírgula, no polo passivo, no polo passivo, vírgula, a presença, a presença do agente público. Olha que bacana isso, né? É a segunda ou é a terceira questão que a gente vê que cobra isso, né? Ó, vou mover uma ação de improbidade administrativa contra o particular. Posso fazer exclusivamente contra o particular? Exclusivamente contra o particular? Não. Por que que não? Porque o STJ proíbe que seja exclusivamente contra o particular. Segundo o STJ, a ação de improbidade administrativa, a primeira informação bacana que ele nos dá, que a ação de improbidade administrativa contra o particular exige, no polo passivo, a presença do agente público. Ok, maravilha. Qual que é a segunda informação bacana, top de linha, que o STJ nos dá sobre esse assunto? Não é o caso, não é o caso de Leeds Consórcio Necessário. Não é o caso de Leeds Consórcio Necessário. Outra informação super importante. O STJ entende que o sujeito passivo, quando a ação for contra um particular, lá no polo passivo da ação tem que estar o particular e um agente público. Mas que a presença dos dois não significa que é um Leeds Consórcio Necessário. Necessário, tá bom? Posição do STJ. Examinador cobrando jurisprudência de improbidade administrativa e misturando isso com o processo civil. Ó cabeça, o Leeds Consórcio não é quando tem dois no processo, no polo passivo, que você falou antes. Meu amigão, olha só. Quando eu expliquei pra você antes o Leeds Consórcio Passivo, eu te disse que o Leeds Consórcio Passivo é como se fosse uma figura só. Eu tenho mais de uma pessoa no polo passivo, mas é como se eles fossem um só. Apesar de terem relações independentes no processo, cada um cuida do seu processo, é como se fosse um grande réu nessa história toda. E aí, quando é um Leeds Consórcio Necessário, o processo não pode se desenvolver sem a presença do Leeds Consorte. O STJ está dizendo que não é Leeds Consórcio Necessário. Eu posso ter uma outra situação, uma ação multitudinária. O que é uma ação multitudinária? É uma ação onde no polo passivo existem diversos réus, mas eles não formam um Leeds Consórcio Passivo. Isso é técnica lá do processo civil, da loucuragem lá do processo civil. Mas o que está rolando? A questão é de improbidade. E o examinador já não sabe mais o que perguntar de improbidade. Ele vai lá no processo civil e traz uma informação violenta e te joga aqui. Por isso que eu falo. Não dá para a gente estudar improbidade só lendo a lei. Tem que dar uma lidinha na jurisprudência do STJ, do STF. Tem que estar por dentro de outras matérias. E agora você, meu amigão, você, bonitona, não cai mais nessa furada. Beleza? Você já sabe que precisa do agente público no polo passivo e sabe que não forma a lei de consórcio. Isso é coisa do cabeça? Não. Isso é coisa do STJ. Belezinha? Olha lá. Nossa resposta correta é a letra C. Maravilha? Vamos para a próxima. Outra do Ministério Público de Santa Catarina, promotor de justiça. Prova de 2016. Prova de 2016. Vamos verificar aqui se é certa ou errada a resposta que a banca do MP de Santa Catarina pediu. Olha lá. Para os efeitos da lei de improbidade, agente público é todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente, desde que remunerado, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função na administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos entes públicos ou de empresa incorporada ao patrimônio público. ou ainda de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de 50% do patrimônio ou da receita anual. Então, aí, texto de lei, artigo 1º da lei de improbidade administrativa, Ctrl-C, Ctrl-V na prova. O examinador não teve nem o trabalho de raciocinar uma questão. Ele simplesmente foi lá e mandou um C e V, né? Ctrl-C, Ctrl-V, né? Isso aqui tá errado. Tá errado. Ó, 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 cabeça, tá certo? Tô aqui com a lei, cabeça. Tô aqui com a lei, cabeça. Tô vendo, tá tudo certinho, meu amigão. Olha aí na sua lei, se diz o seguinte. Desde que... remunerado. Tem isso aí? Ainda que seja um trabalho voluntário, gratuito, sem ônus pra administração pública, e eu piso na bola, pratico um ato de improbidade, seja do artigo 9, seja do artigo 10, seja do artigo 11, não me interessa. Praticou ato de improbidade administrativa. A remuneração não é condição necessária para comprovar o ato de improbidade administrativa. Porque se fosse assim, particulares que não são remunerados pela administração pública jamais praticariam atos de improbidade administrativa. Tá? Olha só. Uma expressãozinha pequenininha desde que remunerado. E aí acabou com a questão inteira. E olha a malícia do examinador colocou um texto gigante enorme, né, enorme pra dizer o seguinte. No meio dele colocou de forma discreta. Desde que remunerado. Pronto, estragou toda a questão. Isso aqui é estratégia pra ferrar você na prova, né? Tá errado isso aqui. Tá errado isso aqui. Eu quero te chamar a atenção pra mais um ponto. Na verdade isso nem tem a ver com a questão. Mas foi um e-mail de uma aluna. Na verdade foi uma mensagem pelo MSN de uma aluna perguntando sobre fundações públicas e fundações privadas. Se as fundações privadas ainda estariam sujeitas também à questão de controle da administração ou ainda até sobre a improbidade administrativa. Olha o que que fala o finalzinho da questão pra responder isso, né? Esse questionamento. Cadê? Indireta fundacional de qualquer ou empresa incorporada ao patrimônio público ou entidade. Entidade, aqui você pode ler fundação. Para cuja criação para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de 50%. E aí a gente vai falar especificamente, rapidinho aqui, ó. Fundação. A fundação pública, a fundação pública quer dizer que é aquela fundação criada pelo poder público. Ela pode ser uma pessoa jurídica de direito privado, como a gente já estudou, ou de direito público, como a gente já estudou, beleza? Sussa? Tranquilis? Essa fundação pública, o Estado, o ente público, na verdade, União, Estado, Défilo e Município, pode ter participado com patrimônio para a sua criação com mais de 50%. Ó, para criar você, você vai ter um patrimônio de um milhão. Um milhão de reais. Eu, a administração pública, vou te dar 600 mil reais para a sua criação. Essa é uma situação. Ou ainda, a fundação é uma fundação deficitária, ela não consegue arrumar dinheiro. Então o Estado continua injetando grana nela. Pode ser uma fundação privada que o Estado vai continuar injetando grana nela para custeio. Essa situação se repete, se replica aqui na Fundação Pessoa Jurídica de Direito Público. Portanto, eu tenho uma entidade privada que o Estado participou na sua criação com mais de 50%. Ou o Estado participa no custeio com mais de 50%. Privado. Administração indireta. E aí eu aplico a lei de improbidade administrativa. Belezinha? Sussa, tranquilo, e joga a letra aí de errado. Vamos para mais uma. O que a gente tem aqui ainda para a gente falar? 2016, Ministério Público de Santa Catarina. Estou falando para vocês que o pessoal do MP é viciado, é perturbado por causa da lei de improbidade, né? Os caras comem com farinha a lei de improbidade administrativa, né? Não é meu amigão aí do Periscope? Vamos lá? Aqui, pessoal. 2016, MP de Santa Catarina, cargo de promotor de justiça. O agente público que culposamente nega a publicidade aos atos oficiais pratica ato improbô, que é atento contra os princípios da administração pública. E aí, está certo ou está errado? O que a gente fez aqui numa tabelinha na aula, né? A gente observou o seguinte. Ó, ato culposo. Olha só o que a gente está falando. Ato culposo. A gente tem três grupos de atos de improbidade administrativa. Artigo 9º, artigo 10º e artigo 11º. Beleza? Só um, só um desses grupos aqui permite que o ato de improbidade seja culposo e também doloso. É o 10º. No 10º, o ato pode ser doloso, conforme aquela tabelinha que a gente já fez hoje, ou pode ser culposo. O examinador, os demais são dolosos. 9º e 11º, doloso, tá? Aí, olha só. O agente público agiu culposamente negando a publicidade de atos oficiais. O cara vacilou, esqueceu de mandar publicar, sei lá, um edital de concurso público. Olha que vacilão, né? E aí, pergunta-se. Ele agiu culposamente. Ele atenta contra os atos, contra os princípios da administração pública? E aí, será que agindo culposamente, ele violou, atentou contra os princípios da administração pública? Olha aqui, artigo 11, só doloso. Artigo 11, o que eu tenho no artigo 11? Princípios da administração pública. É só doloso. Só doloso. E quando ele é só doloso, a gente falou o quê? Que se não comprovar o dolo, não tem ato de improbidade, porque aqui exige a prova do dolo, da existência do dolo, né? Então, olha só que bacana aqui, só doloso. Legal? Então, ele exige a prova do dolo, da existência do dolo. Se eu não tiver violação dos princípios aplicados à administração pública de forma dolosa, não vai rolar. Não vai rolar. Eu não tenho ato de improbidade administrativa. Então, quando exige dolo, só dolo, tá? Quando exige dolo, o único que admite culpa é o 10. Quando exige dolo, se eu não provar a existência do dolo, não teve ato de improbidade administrativa. Resumindo, se não provou o dolo, não tem ato de improbidade administrativa. Aqui ele está me dizendo que agiu culposamente e que violou princípios da administração pública. está errado. Culposamente, ele não pratica o ato de improbidade administrativa. Errado. Beleza? Isso aqui, prova para promotor de justiça. Está vendo? Você está percebendo que o examinador está trabalhando apenas aqui com o texto da lei. Com o texto da lei. Vamos lá? Olha lá. Letra E. Nossa respostinha correta. Vamos para a próxima? Ave Maria. Isso aqui é o overdose de MP de Santa Catarina. Isso aqui é vontade de ir para Santa Catarina, lá para a terra dos manezinhos, né? Um abraço para o pessoal lá de Santa Catarina, especialmente de Floripa, né? O lugarzinho encantado e mágico, né? Essa ilha de Florianópolis. Beleza? Vamos lá, então. Vamos trabalhar mais um pouquinho aqui sobre improbidade administrativa, prova de 2016, Ministério Público de Santa Catarina, prova de promotor da justiça. O agente público que adquirir para si ou para outrem no exercício da função pública bens de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à evolução do seu patrimônio, pratica ato de improbidade administrativa que importa em enriquecimento ilícito. Tá certo? Ou tá errado isso? A resposta da banca é essa aqui, ó. Certa. Mas a gente precisa ter um certo cuidado com essa questão. Olha só. O agente público que adquirir para si ou para outrem no exercício da função pública bens de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à evolução do seu patrimônio. E é aqui que eu te peço para tomar muito cuidado porque ele está vinculando isso a quê? A evolução do patrimônio. Evolução patrimonial evolução patrimonial olha só evolução patrimonial é diferente é diferente de remuneração é diferente de remuneração. Muitas vezes você é servidor público e você tem sei lá um imóvel um carro um bem que não é compatível com o teu salário. Você ganha quatro mil reais por mês como servidor público mas você anda numa BMW que custa trezentos mil reais e parece que não tem compatibilidade alguma nessa história a BMW de trezentos mil com seu salário de servidor de quatro contos. Como é que se explica isso? Eu explico pela evolução patrimonial. Olha, eu ando com uma BMW sim de trezentos mil reais porque os meus pais são industriais e eles têm muito dinheiro esse carro foi uma doação presente está aqui meu pai comprou pagou trezentos mil reais e me deu de presente de aniversário não está satisfeito? Esse imóvel que eu moro custa um milhão de reais quem me deu foram meus pais eles gostam muito de mim tem até uma música do Traje de Rigor que fala isso que os pais dão tudo para o filho e o filho ainda é revoltado mas o que eu fiz aqui? Eu comprovei a minha evolução patrimonial e aí o o o cadê? A aquisição a aquisição ela é desproporcional a quê? Não a remuneração é desproporcional a evolução patrimonial pô o cara declara todo ano aqui para a gente o imposto de renda dele é um patrimônio de sei lá de cinquenta mil reais né todo ano é isso aqui cinquenta mil reais a evolução do patrimônio dele só fica nisso aí de um ano para o outro aparece que um patrimônio de cinco milhões opa alguma coisa está muito errada aí de cinquenta mil para cinco milhões isso é desproporcional à evolução patrimonial certíssimo certíssimo isso aqui é síndrome de ministério público né a gente desconfia de tudo tá bom? beleza? sem falar que isso aqui é letra da lei sem falar que isso aqui é letra da lei maravilha? sussa? tranquilos? vamos pra lá vamos ver a respostinha olha lá respostinha do MP de Santa Catarina é justamente a letra C de correto vamos pra próxima mais uma do MP de Santa Catarina será que o povo lá os catarinenses gostam de de improbidade administrativa né a prova do MP de Goiás teve menos né a prova do MP de Goiás esse ano teve menos questão mas a do MP de Santa Catarina a ave maria né tá dando até enjoo de tanta questão de improbidade num concurso só vamos lá o prefeito incorre em improbidade administrativa quando impede ou deixa de garantir a promoção de audiências públicas e debates com a participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade no processo de elaboração do plano diretor e na fiscalização da sua implementação a gente tá falando aqui de que hein de orçamento participativo orçamento participativo e no orçamento participativo o prefeito tem o dever de chamar a comunidade e se ele tem o dever de chamar a comunidade e não chama ele fez o que descumpriu o princípio da legalidade então ele vai responder sim por ato de improbidade administrativa bacana né então o prefeito não pode ser vacilão eu quero te chamar atenção para uma outra coisa mega importante que é essa aqui prefeito 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 é agente político agente político maravilha sussa tranquiles prefeito é agente político prefeito prefeito pratica ato de improbidade prefeito pratica ato de improbidade ou ele pratica pratica crime de responsabilidade qual dos dois a gente a gente viu nas nossas aulas que a solução desse questionamento vai partir para o entendimento de quem do supremo tribunal federal e do STJ além disso além do supremo tribunal federal e do STJ a gente tem aqui a questão da doutrina mas a doutrina dá tiro para todo lado a doutrina diz que sim e diz que não vamos pensar exclusivamente em STF e STJ para responder prefeito é agente político sim prefeito é agente político acabou você sabe disso agora ele pratica ato de improbidade ou ele pratica crime de responsabilidade se ele praticar crime de responsabilidade ele está sujeito ao decreto a lei 201 de 1967 tá 1967 crime de responsabilidade de prefeito é uma norma exclusiva para prefeitos e vereadores agora se ele pratica ato de improbidade ele vai estar sujeito a lei 8492 se o cabeça não trocou o número dela porque eu sou dono de trocar o número dessa lei 8492 tá que é a lei de improbidade administrativa a pergunta é pode responder por ato de improbidade e por e por crime de responsabilidade responde por um ou por outro vamos por partes tipo Jack Stripador fazendo revisão das nossas aulas segundo o Supremo Tribunal Federal um posicionamento mais consolidado e mais antigo do STF que é o seguinte segundo o STF quem responde por crime de responsabilidade não responde por ato de improbidade esse é o primeiro ponto que eu tô te chamando a atenção pra você lembrar tá a gente viu nas aulas segundo o STF que é um posicionamento mais antigo mais tradicional do STF quem pratica crime de responsabilidade administrativa não responde por ato de improbidade administrativa isso aí saiu de uma ação de improbidade contra um ministro de estado e aí o STF deu essa posição ok se o agente político responde por crime de responsabilidade administrativa não vai responder por improbidade acontece que recentemente recentemente o Supremo Tribunal Federal deu uma decisão num processo dizendo que tirando fora o presidente da república que os ministros de estado os restos dos agentes políticos estão no sal estão no sal eles vão responder por improbidade e vão responder pelo crime de responsabilidade administrativa mas esse é um posicionamento mais recente em um processo uma ação muito peculiar muito específica que era o caso de um governador salvo engano do Rio Grande do Sul que durante o exercício do cargo de governador praticou o ato de improbidade mas ele só foi processado depois e aí ele dizia não, eu não sou mais governador então eu não respondo por crime de responsabilidade ou melhor eu não sou mais governador mas eu respondo por crime de responsabilidade eu não respondo por improbidade aí essa discussão chegou lá no Supremo e o Supremo falou assim aí chegado você responde pelos dois quem não responde pelos dois é o presidente da república e os ministros isso aí é um posicionamento mais recente do Supremo Tribunal Federal pertinente a um processo te dei duas informações mega importantes sobre esse questionamento vinculado ao STF e o STJ o STJ coloca todo mundo no sal no STJ todo mundo no sal agente político de forma geral dupla punição improbidade administrativa e crime de responsabilidade improbidade e crime de responsabilidade segundo o STJ todo mundo está no sal exceto exceto presidente da república e presidente da república exceto presidente da república o posicionamento do STJ é um pouquinho mais restritivo no que diz respeito à exclusão de agentes políticos e a doutrina cabeça pô a doutrina fala de tudo a doutrina fala quem pratica crime de responsabilidade administrativa só pratica responsabilidade administrativa quem pratica improbidade não pode praticar crime de responsabilidade administrativa professor Alexandre Maza por exemplo que ele fala das seis possibilidades de responsabilização do agente público incluindo o agente político não quero dizer que esse é o posicionamento dele no livro dele ele traz as seis informações porque você tem que estar preparado para concurso então meu amigão fica esperto porque prefeito pode ser que ele que ele dependendo do posicionamento da banca não pratique um ou outro ato belezinha? sussa? tranquilos? bateu o sinal exatamente bateu o sinal e agora a gente vai para aquele nosso intervalinho aí rapidinho é só para você levantar aí dar uma esticadinha a nossa meia hora de exercício já se foi toma aquela agunha bacana estica aí a sua musculatura a sua coluna dá uma respirada legal e volta tá legal? rapidinho nada de sair para ir na geladeira fazer o número 2 negativo é rapidinho a gente já continua belezinha? sussa? tranquilos?